Para que ficas à porta, deixa-nos entrar Viemos de braços abertos, queremos falar Sei que não soube sempre ser o que sou hoje Morro-te a carga aos meus pés, não fiques longe Que um dia vejas o que vemos, sejas o começo de ti Que quando estiver à porta, me faça sair Oh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Passa a porta, pisa a terra, deixa sair Ninguém te deu a escolher essa memória Mas olha as cores que tu podes ser Faz esta história Que um dia vejas o que vemos Sejas o começo de ti Que quando estiver à porta Me faças sair Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.